A lei de perdona é imbarcável quando o papo é sagrado Reclama que eu falo demais Mas quando eu me calo, corre atrás Já deu pra reentender Que só vai refletir quando me perder Pode dizer pros seus amigos sua melhor versão O seu desespero não vai tirar minha razão Não adianta vir no meu portão Já fechei a porta do meu coração Pode mandar mil mensagens que será em vão Vai vir a TVT, todas as fotos minhas com você Vai acordar e não vai mais me ver Eu te avisei que você iria me perder Vai vir a TVT, o dia que você me conheceu Nossa viagem de luar de mel Eu te avisei que você iria sofrer Vai vir a TVT, todas as fotos minhas com você Vai acordar e não vai mais me ver Eu te avisei que você iria me perder Vai vir a TVT, o dia que você me conheceu Nossa viagem de luar de mel Eu te avisei que você iria sofrer Eu te avisei que você iria sofrer no meu canal? Ah, clica aqui, gente. Vai, clica aqui. Aqui mesmo. Se inscreve no meu canal, viada. Vai, ajuda a mana.